É, ele pegou o operador do outro porque deu a cal, ou seja, o cara tá ali, só que o cara pode rotacionar, e aí chegar lá o cara não tá, aí o choro é livre, hein? Exatamente. Aí o choro é livre. Mas vamos lá. Olha, esse Duke Cap aí, acho que ele que deu o TK em nós o outro dia desse. Foi ele não? Ele? Não. É, esse Duke. Foi ele não. Foi o do cara. Espera que não. Não tô feito uma TK de novo não. Mas o TK foi na casual, não foi? Ou foi ranked? Foi ranked lá no matemático. Hum, lembro, lembro, lembro. Mas acho que não foi ele não, acho que foi outro cara. O cara, espero que não seja ele, que eu não espero que ia começar a rank de dinossauros e ele ia perdendo não, né? É, até agora foi uma derrota e duas vitórias. Bom, os caras tá em cima, Pavel, né? Lá no quarto, na suíte. Adoro esse mapa, não sei porquê, não gosto. Tendi a gostar, né? Eu não gosto muito dele, mas tudo bem. O começo eu odiava, agora eu adoro. Mas o aviãozinho tá mais da hora. Acho que o problema dele é a entrada no bombe. Complicada. É. Tudo isso aí, pa. Hum. Ai, o áudio na live lá tava bom? Tava, tava. Agora já até é melhor... Tem eco, tem nada, não tinha. É. Acho que até a sua não tá indo com eco, mas... Hum. Recarrega! Ui, pai. Boa! Acionando o drone de saque! Eu não sei nem pra onde ir, filho, no moral. Eu acho que... Ui! Caralho! Muito bem, também. Trocando carregadores! Tô hackeando as câmeras aqui, beleza? Pode ser útil. Ô, o mutão rushou igual um Zé Buceta pra fora, caralho. Tem um bomb lá. Vou ser o sapão. Preciso saber. Último minuto do sobrevivente. O que é isso? Ai, caiu na ratoeira. Tá no bombear, bombear. Beleza. Vou deixar o sapão aqui e vou... Opa. Nossa, logo eu caí na ratoeira, sacanagem. Ai, salva eu não, tio. Salva eu não. Pega a Frost. A Frost vai pegar os dois, velho. Eu e o cara. O Ash. Tá ali, Ash. Tá lá. Tá lá. Ali, ó. É na porta, é na porta aqui, ó. Boa. Caralho, a gente não viu. Ha, ha, ha. Ai. É de banho muito bom, tio. Marra via. Bom. Cadê? Tá bom. Não é relax, não. É cobertura, tá? O cara tá voltando relax aí. Relax é o... O cara tá voltando naquilo, hein. O cão, aí sim. É, esse mapa que eu não gosto muito dele, eu vou ficar no... No bomb. Fica no bomb site, beleza. É. Proteja as bombas. Eu vou dar um rolê. Vou enrescar no ele, não. Por isso eu acho que essa arma da... Da ela é uma doida, mano. Ela tem. Essa, aquela tá aí, parece uma doida. Ela tem doida automática, né? Aham. Pera lá, o ping da galera do nosso time, 9, 9, 9. O maior é o meu. Olha pra mim. 10 segundos, restate zoom. 5 segundos e contato. Vamos lá. Os inimigos localizaram uma bomba. Então, na granada. É, arco no vapor. Vamos lá. Atitudes, vale mais que palavras. Oh, eu tô fechando o doido, mas aqui não fechou. Eu fechei do outro lado, né? Aí é primordial. Aí é ali. Exatamente. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar. Tá quieto demais. Tá um janelão aqui, ó. Ô, Betinho. Olha a câmera aqui, ó. A câmera... Do telhado da garagem. Se você sair pela janela, pela porta, você mata o carinha ali, ó. Estão ainda. Se você sair pela porta da onde? Olha aqui a câmera, tá ali na garagem, pra você ver ele. Acho que é da cozinha essa porta. Tem um cara aqui. É ponto da cozinha. Ah, mataram ele, mataram ele, mataram ele. Vou lhe matar. Tem outro aqui na cozinha. Não. Estou olhando a câmera aqui. Se ele passar pela porta da cozinha, eu tenho que ir ao meu bem. Bom, sai da câmera. Estou olhando na outra câmera. Testa um agente inimigo vivo. Os caras tão fazendo a varredura aqui. Boa. Com medo a gente quer atar? Não. Bombe, bombe, bombe. Tô subindo. Relaxa. Boa. Fiquei preso na merda do sofá aqui. Não tem como pular, não é? Tá melhor em mim. Então saí pro sofá e não consegui. Acho que eu sou gordo. Que isso, Isaacson? Tá se auto xingando? Vamos lá. Pô, seria o negócio pegar uma imbana. Deixa eu ver. Olha, eu não preciso não. Não? Pegou o sapão do banheiro ali, fi. Dá uma retada ali, já era. Não. Precisamos encontrar a bomba. Uh! Boa. Red Bull, meu. Tomei um latão agora. Caralho. Caralho. Eita. Poooo. Vem caleta. Seu Tony localizou uma bomba. Nossa. Deu uma olhada a Valkyrie aqui. É, eu também. Também. Putão leque a bicha. Eu morri pro outro cara dentro do bobsite ali, o Deone. Acho que era o Jäger. Sei lá quem era. Passei aqui, ó. Nesse negócio assim, quando ela tá atirando em mim. Sempre de lado. Ficardinho. Uuuu. Ok. Tá próximo não, tio. Caralho. Deonista profissional. Até lá e desative-a. Tinha um barricar em algum lugar aí. Eu quebrei. Hora da ligação de bonde. Ah. Desaligação. Meu Deus. Acho que ela tá criada no bonde. Praticamente. Não abram nada aqui. Ah. Não abram nada aqui. Não abram nada aqui. Ah. 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 Tomei. Não abram nada. Ah. Ela, mano. Até aí do, do bomb site. Escondidinha. Até aí do sofá. Nossa. Que bocão que eu também. Drone ativado. Tá com ninguém nessa escada aqui, né, moral? Mano, pera e porra. Ah, dá ali, ó. Lá no fundo ou a esquerda aqui. Antes da escada aí. Isso aqui é. Esquerda. Tava deitada aí. Tava deitada aí. Tava deitada aí. Tá indo embora. Ela pegou aquele que eu tinha plantado ali. Tava. que ela tá por lá ainda? Não, mas se ela vier aqui pela porta da direita eu aviso. Beleza, junto aqui com a Ashe. Taca a fesquinha no outro bomb. Ela roubou minha kill, sério? Ó, tá vindo por aqui, tá vindo por aqui, ela. Escotei, escotei, escotei. Boa. Oh, roubaram minha kill aqui, hein? A Ashe. Boa garoto, boa call, hein? Boa. Relax. Vamos no relax. É, por isso que o cara tá com um KD alto, né? Tá roubando um kill. Não, não tem as placas para os colegas. Aí é isso. Camilinha pega. Ah, legal. Boa. Ó, tem que reforçar a paredão aqui. Não tem dock no time, ele tá dando dock já por mim. Aí eu tô... Ai, tá bem. O cara é bom, pô. A partida tá... Tá muito ruim. Aí... Cadê o ruim, o ruim existe. Cinco segundos e contado. Vamos no sinuquinho aqui, rapidão. Bomba localizada pelos inimigos. Acho que a melhor coisa que eu ensinava aqui é essa sinuca, na moral. A melhor coisa. Todo mundo viu tudo aqui, Betinho. Olha lá. A ela, o dock e eu. Do mundo sinuca. Papelzão por aqui. Ui, pai. Que bala. Papai do céu. Tá quieto demais. Tá quieto demais. Carrega a munição. 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 E aí cara, na, 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 não aí não Betinho, lá no bombe mesmo. Aí ela ficou olhando e vai aqui pra cima. Lá no bombe. Ela pegou. Tá lá fora o outro. Tem na janela, eu acho. Na janela ela tem um. Esse aí mesmo. A Zofia. Outro lá fora. Lá fora. Aí tá aí já né. Vai que é sua, vai que é sua. Boa. Tô ganhando muito hein, caralho. Uh. Dispositivo de desativamento de bomba desabilitado. Vitória dos aliados. O desativador foi destruído. Cavalo. Vitória perfeita. O Hulk tem que tocar esse sapato aí, sapato velho. É. Além disso. 다면 poderFI drains aώρα. Nossa! Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON